A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Um galho, um ramo deve estar ligado ao tronco para receber a seiva que vem deste tronco e então produzir fruto. Que graça grande. Que beleza nós aproveitarmos este exemplo que é dado por Jesus. Para buscar de todas as formas permanecer unidos a Ele. Nós fomos enxertados no tronco que é o próprio Cristo através da graça do nosso batismo. Sendo batizados, esta seiva divina que vem do próprio Cristo corre no coração de cada um de nós para produzir frutos. Como manter esta ligação? Vida sacramental, sacramento da penitência que nos purifica, mais do que tudo a Eucaristia, a vida de oração, a vivência da palavra, são meios oferecidos pela igreja a todos nós. Afim de nos mantermos fiéis, firmes, com toda disposição e assim darmos testemunho de Jesus e darmos testemunho desse laço profundo que nos une uns com os outros e que nos une a Deus, nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL